Música 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 Aplausos 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 Não adianta pensar, você nunca me respondeu Eu vou acabar com esse seu falso reinado de mentira Ele falou pra vocês que atire a ele e não tem mira Então toma cuidado com essa só bola no pente Que dispara sem mira, acaba acertando inocente Entende? Como que eu faço? Falou de bíblia, você faz a negação Então volta com a vigília, isso é bíblia mesmo E de você eu desenho, tá trombando o Yonki E é do novo testamento, sabe? Porque mano, você falou da história Eu fico na história, na memória Verdadeiro, te considero, pode ser meu parceiro Mas hoje, essa só falsa história Eu sou a mudança do roteiro Igual os garantidos Tempos de violência Pra mim você é um menino Você tá em decadência Então não adianta, pode até tentar E se a história muda, eu vim para a terra pra cá Porque eu evoluí, você tentou acompanhar Só que mano, eu subi, você parou no lugar Você parou na sua cova, eu enterrei o caixão Eu coloquei seu corpo e suas ideias no chão Essa vaga é minha, meu irmão, eu falo sério A minha vaga é do regional, o cemitério O cemitério das almas, eu deixo você escolher Porque eu sou cristã e não tem duas opções E eu só tenho uma que assassina você Meu pai não faz ataque, lindo sem suporte Se você quiser eu te bato da leste ou norte Porque pra mim, você não é um adversário ponte Minha rima é igual a carne disparando no seu pote Então vem, então vem Irmã de três, dois, se matar, vai Eu não vou nos lugares que os meus inimigos fazem reunião Você entendeu pai, desse jeito que eu começo Que eu não tome estresse É que ele mostrava pro C Que agora eu não conto os versos Que ela tira que nem a carroça Que eu sou a 0x9 Você é a carroça, eu sou aquela xinicobi Que perfura, aquela que tortura Quando ela, ela tira Não é quando toca na sua pele Porque quando toca, você não mira Entendeu pai, desse jeito Você não entendeu o que eu falo É que ele sempre no round Sabe que eu mesmo intercalo Você pensa um pouco Você sabe que a F&L já dá bye-bye Do momento que você morreu Você não percebeu, mas você cai Você pode citar a Bíblia Mas pra mim, você é um cuzão Eu não sou Caim, você não é Abel Mas nunca sou eu irmão Tchau! Muito barulho pra FLP aí, papai Familiar aí a